Olá pessoal do YouTube, esse é o Alipaer Máfia, de volta aqui na Vida de Fazenda do Farm Simulator Beleza, terminamos aqui o campo 17 que era a canola, vamos plantar aqui aveia Por que você expõe aveia para o Emafia? Nesse caso aqui, por que está perto da infardadeira A aveia lá é comida do cavalo, também pode servir E também aí a questão do preço, dos preços que temos aí, aveia tem um preço interessante para vender Trigo, cevado não tem um preço lá tão bom de venda O rendimento aí também é legal, então para esse campo aqui tem aqui o 17, o 15 Dá para fazer aí um investimento E falando em investimento, eu estava querendo fazer aí, o investimento tirar aqui a poupança da beterraba Tirar aqui o outro carro Tirando aqui, 115 Então também, vamos trazer o outro caminhão Tem uma missão aqui que está parada Solta aqui, beleza A missão a gente termina depois, vamos aqui Do girassol, o campo não adquirido, o que? Nossa, jurava que você era dono do 15 Olha que comédia Olha que comédia Power Mafia pagando comédia Aqui parou Vamos colocar o Eden na casa Power Mafia É que a gente compra e vende o campo com tanta frequência Que eu achava que eu era o dono do campo 15 Eu estou somente aí com 17 Vamos lá carregar a máquina que está na missão E vamos vender essa beterraba hoje Que eu quero fazer uns investimentos Que eu estava pensando aí Na questão lá do campo 19 Falar, fazer de grama e tal É, pode altercer, mas não é aquele negócio Puxa, vira aqui um negócio bom pra mim Então eu pensei, eu estava pensando Fazer como eu estava fazendo o meu próprio game Pessoal, tem um game que eu estava fazendo pessoalmente Sem gravar pro YouTube Que esse vale eu tinha tira-sóis Então eu acho que eu vou comprar os equipamentos Para o tira-sóis Vou encher aqui O meu maquinite de fertilizante aqui Minha fonte de renda Beleza Onde está o caminhão? Isso O local que está pagando mais é o sítio Tem que trazer as beterrabas do silo oeste Para o silo leste Para a gente fazer aí uma venda no sítio Se os caminhões conseguirem subir aqui o sítio Eu vou te contar que não é mole Ainda com 170 toneladas cada um Vai ser aquele espetáculo de se ver Não é verdade? Mas é desafio É força aqui no canal Lone Runner versus aí O Tatra 6x6 Quem vai conseguir entregar a carga? Lone Runner Tatra Nenhum Eu acho que nenhum Eu acho que vou ter que fazer algum esquema Maravilha, garoto Talvez essa beterraba Eu não sei Vai entrar um dinheiro aí Sei lá Uns 200 mil Aí eu vou comprar uns equipamentos Aí eu vou começar Um negócio Aqui está com 170 mil Vamos lá Deve ter só 30 mil agora No silo leste Exato, apenas 30 mil Então vamos para o trem A máquina está plantando direitinho aqui Trem, trem, cadê você, trem? O trem estava lá no corte Estamos dispostos É bom que você pode fazer o trem Andar para trás Está mais perto Então Para que ficar Dando a volta no corteiro Você pode andar para trás Está vendo? É logo ali E acho que vai sobrar ainda um pouquinho De beterraba Vamos ver Beterraba também é um dos alimentos Para os porquinhos É tanta coisa que você quer fazer Eu vou te contar Não tem problema São tantos projetos Chegamos Vou contar esse freio aqui Está pegando ferro por ferro Não sei se vocês conseguem ouvir aí Beterraba Enchendo Chegou a hora da venda Está 249 milho Beterraba Estou achando que vai sacrificar muito o sítio Mas A diferença É um ponto Que faz a diferença Estou achando que é 70 mil A pena que o trem não faz as paradas Nos pontos de venda Somente o grão do corte Ele é contemplado Segundo o carro enchendo Acho que dá 200 mil Certinho Está judiado Está cheio de entulho A obra do Vou te contar O sino está em obra Está cheio de entulho Tem um negocinho De cimento Não tem ninguém trabalhando hoje Mas é assim que funciona Tomara que eu ganhe Uma grana boa Paguei comércio Deixa eu te contar Power Mafia Que palhaçada Você está achando que tinha Campo 15 Lá Com Giração Aí o jogo falou Nada Não Tira a mão Da minha Do meu Giração Que não é seu Não Vamos para trás Porque O trem É na minha Velocidade Para frente Para trás E Para trás Aqui Está mais perto O trem Passa pertinho Do site Mas não Passa no site Vocês estão vendo Trem ao contrário No canal Do Power Mafia Canal do Power Mafia Somente O canal Do Power Mafia Vocês veem aí Farm Simulator Vocês veem aí Que vem andando De ré E somente Somente O canal Do Power Mafia Tem ele Que está aqui Hoje O canal Que tem O Power Mafia Por isso Que é Canal Do Power Mafia Beleza Garota Estamos chegando Podemos ver Ali Elevador de grão Maravilha Esse é o Leste Eu sempre confundo Esse leste Com o oeste Nesse mapa Aqui Que eu vou te contar Uma beleza Uma maravilha Mais 200 mil De beterraba E aquilo que eu estava falando Vai sobrar O que aconteceu Nossa Minha planta Veio parar Aqui Mano Você está Seu tombo Velho Que você fez Olha só Que o imbecil Fez Ai 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 Não Vou te contar Seu idiota Seu tombo Seu imbecil Você foi fazer Seu retardado Acabou Passou direto Ali Ele plantou Ele plantou Aveia Vem cá Que eu vou te pegar E a sorte Que ele roscou Aqui na linha Do trem Se não Ele ia plantando Aveia Em todo O meu campo Aqui De grama Olha Ele já tinha feito Ele fez Uma linha E estava fazendo Outra O retardado Vou te contar Bons empregados Hoje em dia É muito difícil Não é possível Não é possível Olhei ali O que o meu pontadeiro Está fazendo Isso é uma coisa Que eu vou te contar Você tem que fazer Você quer que o seu trabalhador Seja Bem sucedido No serviço Um trabalho Que você deu Para ele Você tem que fazer Um contorno Olha Vamos lá A gente está Numa atividade E tem que parar Para refazer O serviço Dos outros É impressionante Vocês não se importam Desculpa aí Pessoal do Youtube Mas São as coisas Que acontecem A realidade Do campo Do canal Do Power Mafia Vocês estão vendo A coisa Quente De verdade Meu Otongo Agora você trabalha direito Esse horroroso Vindo do trem Salvou Vou ter que refazer Depois Isso daqui E não esquecer De fazer um contorno Essas coisas acontecem Quem Joga Farm Simulator Sabe disso Viu Primeiro carro Beterraba No esquema Descendo 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 Primeiro carro Vantagem Não existe Costo Para esse Você pode usar O trem A vontade Você não tem Costo Não Será que ele desce Sozinho? Não desce Sozinho Tem que esperar Chegando 20% Está no finalzinho Vou te contar Nunca fiquei tão feliz De ver o trem Viu Olha O que o cara me fez Agora garoto Agora sim Está carregando Vamos puxando Aqui Tinha que aparecer Um monte de NPC Não é certo Estava todo mundo fechado Lá no seat Na barreira De certa forma A culpa disso é minha Mas Mais Amarelo O Power Mafia Nem gosta de amarelo Eu acho que ele gosta Só um pouco Segundo carro Vamos encher E partir Para a aventura Que eu vou te contar Vai ser Uma subida Irada Ainda A gente não foi Para o 19 Temos que ir lá Visitar Ver o que tem que fazer Lá deve estar Aquela Maravilha O começo Sempre é Bem decepcionante Sabe como é Que é Vamos perceber O que está causando Luzinar Também Pensando O que Beleza É até interessante Para vocês Verem Qual caminhão Vai ter A performance Melhor O que vai Acontecer Tem que achar Que vem de pertinho Cinco metros De distância Está cheio De beterraba Vai ter que colocar Pressão No turbo Por causa De oito Ponto A mais Essa subida Do sítio Pode ser Vou te contar Viu Você tem que parar De ser Evarento Viu Você está Causando Muito problema Por causa De oito Pila Por Mil Quilo Está parado Lalo Mil Mil Cadê Mas ela está Vem Não é Descerado Eu não sei o que ele está fazendo Ele está entrando na contramão Ele está Está que está, mas está vindo Está vindo, vamos ver Está atrás 6x6 Aqui não é o carro que tem A maior potência Aqui o caminhão Não tem maior torque Temos ali o Lone Runner Que tem com certeza Aqui o maior torque Do game Ele está torto, dá para ver que ele está dando umas entortadas Aparentemente parece que o Lone Runner Ele está sofrendo mais para subir É tipo que não é aquele cara que pula Do prédio e de andar e andar Ele vai falando Até aqui tudo bem Até aqui tudo bem Aí quando chega lá embaixo Ele se espatia Essa aqui é a pior parte Vamos lá Essa subidinha que é o terror da beterraba Perdendo o pulso aqui O Lone Runner vem subindo ali Eu estou achando que o Lone Runner está sofrendo ali para subir Não sei o que está acontecendo com ele Um por hora Enquanto está um por hora ainda temos esperança O Lone Runner vai subir Olha só Eu que não colocava fé no Tatra Vai se cortar ali Colocando o braço para torcer grandão Vai Chegou na Não, não Chegou aqui na pontinha do morro Vai regar agora O que está acontecendo aqui? Eita, quem sabe Está dando aqueles tatuazinhos Está queimando a embreagem Não veio tão bem Ae Honestamente eu achei que ia ficar no Ficar aí no morro Vou começar a ver ainda Sofreu, mas venceu, hein, garota Vou te contar que felicidade, mano Quanto será que vai dar? Deve dar uns 20 mil por caçamba Acho que nem vai dar para investir nada É isso aí, 21 mil Então vamos 40, 60, 80 mil O Lone Runner vai tomar parado Não consegue subir Mais 21 mil É isso, né? O Lone Runner não conseguiu subir Podemos verificar lá Não, não, não vai subir Tem que contar que a potência não é nada sem atração Vamos lá, garota Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom, mas Eu tinha minhas dúvidas Estava falando aí nos vídeos Estava falando Que o Lone Runner Ele estava Tendo problemas Tendo problemas aí No silo Ele tem esse tipo de problema Como ele é comprido Às vezes a roda fica levantada Ele tem esse tipo de problema Nossa, cheio de investimento Nossa, cheio de investimento Vou guardar 80 mil Deixa eu contar Deixa eu contar, hein? Que decepção, Lone Runner Ah, o outro está nadando de braçada Aqui, está tirando onda O bicho está aqui, ó Vai deixar comigo, né? Deixa comigo que eu entrego a carga O negócio é vender essa bicheira E comprar outro Tatra aí Não é tão garboso Não tão luxuoso Quanto o Papa Léguas E o Lone Runner Mas pelo menos ele entrega O serviço, viu? Ou pelo menos entregá-lo, né? Aquela história você não vê embalado Aí já viu Aê, garoto Mas você sabe qual que é a diferença? Sabe por que que um sabe E o outro não sabe? Porque esse cabal aqui, o Tatra Ele é 6x6 Teterraba Vamos lá Deixa eu contar, viu? Se estiver perto da loja Você vai ver uma coisa Vou te entregar lá E pegar o outro O negócio pra mim não é boniteza, não Tem que ter eficiência Eficiência e eficácia Esse aqui, ó Nossa, estourar de dinheiro aí A beterraba não estourou não 80 mil aí Não dá nem pra colheitadeira Mas já é um começo, né, gente? Vocês sabem como é que é 60 Acho que baixou o preço, hein? Vamos dar uma olhadinha na tabela Maravilha, garoto Maravilha, garoto Não é louco, ei Não é muita coisa, mas já é alguma coisa Sabe como é que é? 54 mil Dá pra fazer A gente faz alguma coisa de algum jeito Aqui já tá quase do jeito pra colher Aqui o 7 vai começar a colher aqui do milho Beleza, garoto É isso aí, pessoal do YouTube Não foi dessa vez Não conseguimos a máquina Não conseguimos alguma coisa Até temos opções Pra falar a verdade É que o Power Mafia Ele é um cara meio orgulhoso Mas aqui dá Tá certinho? 34 mil aí Depois Sobe um dinheirinho aí Você compraria uma Uma barra de corte Mas olha isso daqui Isso daqui é uma picheira Ó Ó Cabe 3.540 De De colheita Aqui ela colhe a 20 por hora Então você tem que tomar cuidado No que você compra É melhor você comprar 15 mil a mais Ematicamente Essa aqui já colhe a Ela já anda a 25 por hora Ela já tem um depósito maior De 5 mil 5.600 litros Já é uma máquina Melhor do que essa E às vezes a diferença É um pouquinho Essa aqui tem menos capacidade Não sei por que Essa aqui é mais cara E a pior É engraçado Beleza gente Ou só um consumo Acho que é Com capacidade de litros Então você tem que tomar cuidado Então junta o seu dinheirinho De pouco em pouco Você vai conseguir Seus objetivos Na vida aí Do Farm Simulator Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço Seu amigo Power Máfia Pra você E aí